Oi galerinha, olha o que eu me vou trouxer pra minha boneca Quatro fraldinhos Vou dar pra minha prima Vou dar pra minha prima Não, porque eu sou muito boazinha Vou arrumar isso comigo Com a minha filha Chega, ela tá aqui Não sei se ela tá com uma roupinha Mas não liga, porque Tá fraldinha e tudo mais Olha a boneca Ela tava com uma fraldinha Só que a fraldinha dela tava tava Tinha acabada a fraldinha Entendeu? Vou ter que gravar Parte 2 Vou botar essa calça aqui Essa blusinha Que eu botei de boa Faz bem pouco tempo Foi hoje, com esse tanzinho Sempre quando eu dei isso a gente bota é a parte de trás Vamos botar alguma batalha Já vou botar com vocês Aqui ó, tem uma brinca Aqui é a brinca Eu vou botar com vocês Eu vou botar com vocês Eu vou botar com vocês Eu vou botar com vocês